Rua Doze da Figueira, o terror do lado B E vem aí, baile funk da antiga, Rua Doze da Figueira Dia vinte de abril, a partir das dezenove horas, com o sonsaço da equipe, o Cacarecão, muito mais invocado O Cacarecão, muito mais invocado E sacudindo a galera, DJ Bala DJ Humberto Ribeiro E DJ Galo Premiações, maior bonde uniformizado, acima de setenta pessoas Primeiro lugar, troféu mais mil reais Segundo lugar, troféu de setenta centímetros Maior bonde feminino uniformizado, acima de cinquenta mulheres Primeiro lugar, troféu mais quinhentos reais Segundo lugar, troféu de setenta centímetros Melhor criatividade, troféu mais trezentos reais Maior quantidade de alimentos, acima de cem quilos Troféu mais trezentos reais Atenção, contagem até as vinte e duas horas Com trinta minutos de tolerância Venda de bebidas no vocal, proibido a entrada de cooler Apoio, vereadora desde do seu dino É o baile funk da antiga, rua doze da Figueira Dia vinte de abril, a partir das dezenove horas Com a equipe O Cacarecão Rua doze da Figueira O terror do lado B É o baile funk da antiga, rua doze da Figueira É o baile funk da antiga, rua doze da Figueira